Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas últimas comprinhas Eu sempre posto pra vocês algumas coisas nos stories, por mais que eu esteja bem sumida ultimamente Mas eu sempre compartilho com vocês algumas coisas do meu dia a dia E principalmente no final de semana são dias que, na verdade é o único tempo que eu tenho para fazer comprinhas Então eu compartilho um pouco com vocês por lá E aí gente, eu resolvi separar todas as coisas que eu comprei nos últimos tempos Tem coisas de promoção e tem coisas que não são da promoção Tem coisas assim, que são de novas coleções das lojas Tem moda, tem produtos de beleza, tem acessório, tem coisa de faculdade também que eu vou mostrar aqui pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo E se você já gostou desse vídeo e você gosta de assistir vídeos de comprinhas, essas coisas assim por aqui Deixe seu like pra mim que é super importante E também se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho Pra você sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui Vamos começar então? Vou começar com dois produtinhos de beleza Eles não são tão novidades assim Mas um eu recomprei, inclusive eu quero fazer um vídeo aqui pra vocês De produtos assim que acabaram E se eu indico ou se eu não indico, né? Que eu cheguei até o final Tem um delineador que eu precisei recomprar Porque os que eu tenho eu gosto Mas tem alguns pequenos defeitinhos que esse aqui não tem E eu amo É o delineador da Maybelline Master Precise by Eye Studio Já falei dele aqui algumas boas vezes E eu amo Eu acho que a pontinha dele é muito firme E ao mesmo tempo é um tipo de delineador que ele dura pra mim o dia inteiro Mas quando eu preciso remover à noite Ele sai com facilidade, sabe? Então esse foi o principal motivo pra eu ter recomprado ele Eu acho que ele custa R$49,00 De R$40,00 a R$50,00 mais ou menos Um produtinho que eu comprei na versão full size Que eu só tinha mostrado aqui pra vocês na versão de amostra grátis que eu tinha ganho É esse aqui que é o Blemish Age Defense da SkinCeuticus Eu tô amando, amando, amando Eu acho que isso aqui deu um brilho, um viço na minha pele muito bonito Só que eu tô tentando me readaptar ele ao longo da minha rotina de skincare Que ele realmente tem uma capacidade secativa muito grande Não assim de desidratar o rosto, sabe? Mas de tirar oleosidade Então eu não tenho aplicado ele todos os dias Eu tenho aplicado um dia sim, um dia não Eu também tô aplicando um tônico da SkinCeuticus Que também tem essa capacidade secativa, sabe? Tô intercalando ele, mas amando, amando, amando Por isso que eu comprei a versão full size Inclusive eu fiz um vídeo aqui de rotina de skincare Eu vou deixar aqui pra vocês linkado Pra se você ainda não assistiu, você assiste Porque eu tô amando nessa minha nova rotina de skincare E aí vamos pra acessórios Eu amo comprar acessórios na Renner Eu amo, amo, amo Sempre tem brincos, assim, super bonitos E eu confesso pra vocês que eu não sou uma pessoa que compra muito acessórios Eu tô começando a comprar mais Porque eu tô vendo que realmente faz uma super diferença no look, sabe? Não é que eu não goste Eu amo acessórios Eu amo usar acessórios Inclusive eu sempre roubo da minha irmã e da minha mãe Mas eu nunca vou comprar acessórios Um, porque eu acho que eu não tenho um faro muito bom na hora de comprar, sabe? Eu nunca consigo achar um que eu ame E ao mesmo tempo eu fico meio com preguiça mesmo Eu acho que eu não sei combinar direito os acessórios Então eu sempre pego na minha irmã que é mais fácil Eu sempre acho eles bonitos E aí teve um brinco que a minha irmã tem E eu tava na Renner Eu sabia que ela tinha comprado lá Mas enfim Tinha bastante tempo que ela tinha comprado E eu achei esse brinco Olha que coisa mais linda Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu já gravei vídeo com ele aqui Se eu não me engano ele foi tipo 30 e poucos reais Ele é super bonito Tem uma florzinha aqui E ele é muito, muito, muito neutro Assim, com qualquer roupa que eu coloque Ele combina Pude até colocar com essa aqui Mas eu tô com esse colarzinho aqui Vocês sempre perguntam, inclusive Não comprei recentemente Mas ele é da Forever Já tá todo descascando Porque na bijuteria E aí da Forever Sempre descasca Fica a dica Mas o da Renner normalmente dura bastante Então eu comprei esse par aqui de brincos E acabei de deixar cair o outro brinco E o outro brinco que eu comprei lá também É essa argolinha aqui de coração Depois que eu comprei essa argola lá na Renner Eu comecei a ver em várias outras lojas Assim, de bijuteria, sabe? Então ela é super bonita Ela fica meio que assim, ó Fica o coração de lado, sabe? Não sei se você vai conseguir ver a forma do coração Se meu rosto estiver de lado E também custou nessa faixa de preço Uns 30 e poucos reais Eu tava louca por uma bota de oncinha Louca Desde o inverno passado Só que eu nunca encontrava alguma bota Que eu gostasse muito Inclusive Essa comprinha específica Que já deu pra entender Que é uma bota, né? Porque eu tô falando de bota de oncinha Eu mostrei pra vocês Num vlog que eu fiz aqui No dia que eu comprei ela A Zara tava toda em promoção Nesse dia E aí eu fui lá Comprei E eu amei 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 Eu mostrei aqui pra vocês, gente E eu tô assim Ao mesmo tempo que eu quero usar ela Todos os dias Eu tô com pena de usar ela Todos os dias Mas eu quero usar ela todos os dias Que é essa bota linda Maravilhosa Ah, gente Sério Sério E eu tinha visto ela na Zara Antes Por uns 500 e poucos reais E na nota Tava isso aqui Tava de 500 e pouco Por 179 179 Essa bota Eu precisei trazer, assim Eu fiquei na dúvida na hora Eu fiquei Ah, eu vou levar Mas se eu não gostar De repente eu troco E eu não vou trocar Já usei milhões de vezes Amei Postei foto lá no Instagram Tô amando Eu acho que a oncinha Tem meio que esse negócio Na nossa cabeça Que é oncinha Vermelho e tal São coisas que não são básicas Mas oncinha É muito básico Assim, não muito básico Mas você consegue transformar ele Consegue usar ela Com diversas coisas Com muita, muita, muita coisa Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Foi um dos melhores investimentos Que eu fiz no meu inverno E eu tô tentando me desapegar Dessa coisa, assim Que eu tenho na cabeça De que bota Só precisa usar no inverno E bota só precisa usar em dia frio, sabe? Então eu tô tentando usar ela Em todos os dias da vida Vamos para mais comprinhas Eu tô sério Com uns 4, 5 sacos aqui da Zara Porque eu fiz a comprinha num dia, sabe? Cada final de semana eu vou lá E adiciono um pouquinho mais De falta de crédito No meu cartão de crédito Porque eu vou parcelando Enfim, essa é a vida, não é mesmo? Gente, comprei uma coisa Eu comprei várias coisas de couro Eu tô numa vibe animal print e couro E aí eu comprei muitas coisas de couro Que vocês vão ver nesse vídeo Comprei esse short aqui da Zara Que não É tudo da coleção nova Então só isso Que eu acho que eu consegui na promoção Mas esse aqui é um shortinho assim, ó Vou até dar um espaço aqui pra vocês verem Ele é um shortinho de cintura alta, tá vendo? E aqui na cintura ele é um pouquinho mais apertado Porque tem esse elástico E tem tipo uma fita pra você amarrar Enfim, eu amei Já pensei nos festivais aí da vida que estão chegando Quero muito usar Já pensei, dá pra usar na balada Dá pra usar em festival Dá pra usar durante o dia Dá pra usar à noite Eu amei E aqui embaixo ele fica um pouquinho mais soltinho Meio que quase parecendo uma saia, sabe? E como eu não gosto muito de short muito apertado Não sei, incomoda Não faz muito meu estilo também Eu gostei muito Tinha bastante tempo que eu não comprava short Justamente porque eu sempre encontrava short Que eram mais apertadinhos e tal E eu prefiro esses modelos assim mais larginhos E eu amo coisa de cintura alta Então maravilhoso E é isso Eu não sei quanto ele custou Eu acho que tá com a nota, tá? Ele custou R$150,00 No tamanho S Que equivale aqui ao R$36,00 Mas eu visto R$38,00 Então não sei E aí temos mais uma coisa de couro Que inclusive eu usei já Mas eu acho que eu não postei foto E, gente Eu tô apaixonada Apaixonada Eu tô na mesma coisa da minha bota Que eu tô assim Ai, quero usar todos os dias da vida Porque é super confortável Super fashionista Mas ao mesmo tempo Fico com pena de gastar look, sabe? Mas é essa saiona aqui Super saiona Uma saia midi De couro Com esses botões lindos e maravilhosos Ela é da nova coleção da Zara também A Zara tá cheia de coisa de couro E eu tô comprando todas as coisas de couro Que tem na Zara Mas ela é ó Uma saiona midi Não vai dar pra ver tudo no vídeo É óbvio Mas me acompanha aí Me segue no Instagram Que eu vou fazer look Vou postar lá pra vocês Eu amei Linda O caimento é muito bonito Eu já tava querendo uma saia de couro assim Mídia há muito tempo Mas todas que eu vestia Eu não gostava muito do caimento, sabe? Achava que ficava muito pesada E essa aqui não Ela fica numa forma assim Mais fluida Apaixonada Apenas Apaixonada Temos uma blusa aqui Que ela está Do lado do avesso Deixa eu virar Deixa eu desvirar Eu mostrei pra vocês no vídeo de meus looks Durante uma semana E falei pra vocês que era da nova coleção da Zara Então eu vou aproveitar aqui E vou falar a melhorzinha dela Ela custou R$79,90 Se eu não me engano Ela é bem apertadinha assim É uma blusa preta básica Preto básico Eu amo Vocês sabem disso E eu tô usando muito Sério Eu não esperava que eu fosse usar tanto Mas eu tenho usado muito Ela sai do meu corpo Lava E eu já tô usando de novo É basicamente isso Próxima roupa É essa blusinha aqui Também um pouquinho de gola alta Tô numa vibe gola alta Safari Amid E Animal Print E couro E todas as coisas Tão aparecendo aqui nesse vídeo Essa blusa aqui Ela já é bem mais larguinha A proposta Muito diferente Daquela outra que eu mostrei Por mais que a gola Seja alta, né Essa aqui Ela é num tom mostarda E eu confesso que Eu amei o tom nessa blusa Foi a primeira coisa Que me chamou a atenção É a primeira coisa Que eu falei assim Preciso dessa blusa Porque eu amei Ela é um pouquinho mais larguinha Tá vendo? E eu peguei essa aqui Já no modelo M Pra ser propositalmente Alguma coisa mais larguinha mesmo Eu não queria alguma coisa Muito apertada E ela custou Se eu não me engano Foi 79 reais também Então tá cheia dessas blusinhas básicas Que eu acho que são super estilosas E ajudam com o bom look Mais bonito também É que como esse semestre Eu acho que eu não vou fazer vídeo De comprinhas de material escolar Meu material escolar Porque não mudou basicamente nada A única coisa que mudou É o que eu vou mostrar aqui agora Foi o meu caderno Vocês sabem que eu amo Esse caderno no modelo colegial E eu tava louca Procurando vários cadernos De modelo colegial Por todos os lugares E aí eu achei Esse caderninho aqui Não sei se vai dar pra ver direito Mas eu tô apaixonada Por esse caderno Eu tô achando ele maravilhoso Muito lindo E ele custou 24,90 24,90 reais Sério Amei, amei, amei E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar as minhas comprinhas Me conta aí O que você mais tem comprado O que você mais tem gostado de comprar E qual foi a minha comprinha Que você mais gostou também Que eu quero muito saber Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu like pra mim Se você gosta de ver vídeo por aqui Assim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá